Papais, se possível, coloque coleta em seus filhos quando forem ao mar, piscina, pois num piscar de olhos seus filhos podem cair em um buraco e você nunca mais vai ver ele sorrir novamente e vocês nunca mais serão felizes e nem terão uma consciência tranquila. Pois as crianças morrem quando os pais estão sóbrios, imagine aqueles pais que largam os filhos na praia e ficam bebendo no celular, se bronzeando, batendo papo com os amigos, então não deixe seus filhos irem à praia com tios, primos, amigos, pois muitas das vezes nem os pais cuidam direito dos filhos, imagine os outros. Cuidem dos seus filhos também no dia a dia, pois os pedófilos, os sequestradores estão por toda parte, então que Deus proteja as nossas crianças. Esse colete aí pessoal, que o Davi tá usando, eu estou vendendo ele, se você, papai e mamãe, quer comprar um colete pro seu filho, esse colete dele vai até 30kg, meu filho já tá quase com 30kg, então eu vou comprar outro colete pra ele e estou vendendo isso daqui. Então quem quiser comprar, dá um toque aí e proteja seu filho que vale a pena. Tchau, tchau, tchau.